Essa se chama Alvorada Vorais Na virada do século Alvorada Vorais Nos aguardam exércitos Nos guardam da paz Um passe normal, um grito de horror Um fato normal, um instante de dor e medo de tudo Medo do nada, medo da vida Assim encatilhada Fardas e força Forjam as armações Farsas e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto amor E eu, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Calente, calente Como num clipe de ação Um clique seco, um devolve A ponta em meu coração Caso Morel Crime da mala Coroa Brastel O escândalo de joias E o contrabando E um bando de gente Corrupta Envolvida A eles juram que não Torturam ninguém Imagina assim Vendo o meu tempo Imagina assim Pro seu próprio bem E o seu próprio bem São tão legais A mão fora da lei Pensam que só vem de tudo O que eu não sei Eu sei Nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar É impressionante Como depois de tanto tempo Parece que essa música foi composta Agora Esse semestre As coisas continuam as mesmas Mas A pequena impressão que pioraram muito Essa história da Petrobras Tá difícil de engolir Agora a gente tem muito mais Ferramentas pra reagir E a gente tem que reagir E a gente não pode deixar Que as coisas continuem assim Agora é ano de eleição E a gente vai ter que demonstrar Que a gente tá cansado dessa porra Mas eu devo confessar Que política é um assunto Que me deprime profundamente Então vamos te sentindo em seu nosso olhar 43 43 43 43 43 43 43 Obrigado.